Olá você que acompanha o blog do Gesso, vamos ao plantão policial registrado de ontem para hoje na região do Cariri, também aqui na cidade do Crato. Acidentes deixam dois mortos no Crato e outro em Santana do Cariri. Três acidentes com vítimas fatais foram registrados no Cariri no intervalo médio de 10 horas de ontem para hoje. Por volta das 17 horas deste sábado, o agricultor José Antônio da Silva, de 27 anos, que residia no sítio Guritiba, na zona rural de Santana do Cariri, morreu no hospital daquele município. Ele se envolveu numa colisão de mortos na estrada que dá acesso ao sítio Peixoto, distrito de Dom Leme. O condutor da outra moto também foi socorrido ao mesmo hospital e segue internado. Já por volta das 22 horas, ainda de sábado, o motorista Carlos André de Souza Silva, de 48 anos, morreu noutro acidente com moto. Este residia no sítio Genipapo, na zona rural de Crato e seguia para casa quando se envolveu num acidente morrendo no local. Por volta das 2 horas e 30 minutos de hoje domingo, o vendedor Raimundo Sávio Felipe da Silva, de 29 anos, que residia na rua Mário Teixeira Mendes, no bairro Seminário, aqui em Crato, morreu em um acidente. Dessa vez, na rua Chiquinha Macedo, na Vila São Bento, aqui no nosso município. Portanto, aí, o plantão policial registrado de ontem para hoje, um acidente na cidade de Santana do Cariri e dois acidentes com vítimas fatais aqui na cidade do Crato. Reginaldo Silva, o repórter que não dorme, para o blog do Gesso. Reginaldo Silva, o repórter que não dorme, para o blog do Gesso.